Ideias simples, tocar a música favorita do paciente pelos corredores do hospital ou preparar o seu prato predileto durante o internamento. A ideia do prontuário afetivo surgiu no momento de maior demanda deste hospital de Curitiba. O prontuário afetivo, como é chamado, já é usado em UTIs e enfermarias em todo o Brasil. O objetivo é acolher pacientes e familiares por meio do atendimento humanizado. No Hospital Universitário Cajuru e no Hospital Marcelino Champanhar, que fazem parte do Grupo Marista de Curitiba, o prontuário tem servido como forma de compensar a restrição das visitas familiares desde o início da pandemia. Desde antes da pandemia, nós já temos uma cultura de boas práticas de humanização. E agora, com a pandemia, isso se tornou muito mais forte nas equipes mesmo que atuam aqui nos nossos hospitais, exatamente para gerar aí e trazer um cuidado mais humanizado para o paciente, mais do que já era. Respeitando a sua subjetividade, respeitando ali a individualidade de cada pessoa que está aí necessitando do nosso cuidado. A comida é um dos elementos mais presentes em nossas memórias afetivas. E pensando nisso, muitos hospitais têm usado a alimentação como ferramenta nas práticas do atendimento humanizado durante o internamento das vítimas da Covid-19. São vários os pedidos, a gente faz as adequações diárias, então teve paciente que ficou internado por um longo período que estava com vontade de comer uma pizza, marguerita, a gente acabou fazendo. A gente já teve pacientes mais novos que ficaram um período um pouco maior também com a gente, que queriam x-salada, tivemos batata frita. Então a gente sempre vai adaptando de acordo com a realidade e a necessidade desse paciente. Sem contar os hábitos culturais também. Então teve um paciente mineiro que ficou internado aqui com a gente, que a gente fez toda uma adaptação da dieta para esse paciente. Então no café da manhã ia a goiabada com queijo branco, o pãozinho de queijo, no almoço ia o tuto de feijão. Diariamente a gente fazia as adequações de acordo com a necessidade dele. Lutar contra um vírus que ainda inspira incógnitas é difícil, mas tem servido como oportunidade para revelar outros aspectos da profissão daqueles que trabalham na linha de frente do combate à pandemia. É uma oportunidade que nós temos de tratar muito bem os nossos pacientes, de recuperá-los, de dar o apoio necessário para as famílias, de dar o apoio também e a liderança necessária para os nossos colaboradores. Então é muito gratificante hoje ter essa função. Guilherme traz no corpo as marcas da doença. No local onde antes esteve o tubo de ventilação que o fez respirar durante o internamento por Covid-19, hoje apenas a cicatriz. Foram sete longos meses até se recuperar e impedido de ir até a cozinha de casa. A cozinha de casa veio até o Guilherme. Tenho um carinho muito especial pela moça da limpeza que chegava e me olhava e falava que eu ia ficar bem. Pelo médico que me dava apoio, que falava assim, olha, a gente vai fazer esse procedimento, não vai ser fácil, mas você vai lutar. Pela enfermagem, os técnicos que me ajudavam a me trocar, a me virar na cama. São fundamentais numa doença dessa. Onde a gente não tem a família com a gente, onde a gente está sozinho numa cama, sem amparo algum, os médicos são nossas famílias, são nossos irmãos, nosso braço querido, o nosso calento, o nosso carinho. Então hoje eu vejo que sem eles não seria possível, sem esse carinho, essa atenção especial. Eles lutaram pela minha vida como se fosse familiar deles. Isso foi impressionante, como muda a nossa visão. Iniciativas semelhantes têm aparecido nos hospitais de todo o Brasil. Na Paraíba, a homenagem aos vitoriosos que superaram a Covid acontece em forma de arte. A árvore da vida traz em seus galhos as fotos dos vencedores, fixadas na parede do Hospital Regional Venceslau Lopes, em Piancó. Então eu pensei que é um renascer. E principalmente no início, que foi muito difícil ainda, uma coisa incerta sobre a doença. Aí eu disse, realmente, é um renascer. E foi o que me passou, porque árvore é vida. Então eu vejo o renascer de cada paciente. E assim ele teve. Ele ficou livre para fazer a árvore, fez a pintura na parede e nos galhos, em cada galho, fica o local de colocar a foto. À medida que o paciente tem alta, a gente prepara uma foto desse paciente e o paciente mesmo é quem coloca a sua foto na árvore. Vocês são verdadeiros heróis, guerreiros, pessoas que são enviadas por Deus na Terra. Se você está desanimado, se você é enfermeiro, é médico, está desanimado, por talvez só ver resultados ruins, saiba que você faz a diferença e você é muito importante na vida da pessoa que está doente. e você é muito importante na vida da pessoa que está doente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí